Uma tentativa de homicídio foi registrada na madrugada dessa quinta-feira, próxima à Praça da Estação, no centro de Coronel Fabriciano. A vítima de 45 anos foi atingida por um disparo por um adolescente de 15 anos, a Gisele Ferreira, que vai contar detalhes dessa ocorrência. Que tristeza, né Gisele? É um adolescente envolvido. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pra quem nos acompanha. Essa discussão aconteceu nas proximidades da Praça da Estação, no centro de Coronel Fabriciano. A vítima é uma pessoa que está em situação de rua, um homem de 45 anos. Ele contou à polícia que discutiu com um adolescente por causa de uma dívida de 50 reais referente a drogas. Este homem estaria devendo a este adolescente 50 reais. Eles discutiram no dia anterior e quando foi nesta madrugada, este adolescente teria voltado até onde estava esta pessoa, em situação de rua, e efetuado um disparo. Esse tiro acertou o rosto da vítima, que sozinha foi caminhando para o hospital doutor José Maria de Moraes, em Coronel Fabriciano, onde recebeu atendimento médico. Não consta no boletim de ocorrência o estado de saúde da vítima, este homem de 45 anos. Em relação ao adolescente, a polícia ainda está à procura. Durante a madrugada, após o crime, a polícia foi até a casa deste adolescente, já conhecido no meio policial, mas ele não foi encontrado. Gisele Ferreira, para o Balanço Geral. Gisele Ferreira